O Michel vai trazer aqui presos por homicídio, é isso aí, meu querido? Exatamente, Tony. Mais uma vez, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui do Voz do Litoral. As equipes da Polícia Civil trabalhando em todos os municípios aqui do nosso litoral, principalmente agora durante a temporada de verão, que o efetivo aumenta, mais operações também são registradas aqui na região e, com isso, também, soluções de crimes que acabam chegando mais rápido após as investigações dessas equipes da Polícia Civil. Então, as equipes da Polícia Civil prenderam ali preventivamente um homem de 48 anos de idade por homicídio. A prisão deste homem aconteceu ontem, quinta-feira, na cidade de Matinhos. De acordo com as investigações das equipes da Polícia Civil do Paraná, o crime, então, que ele teria se envolvido, que seria o autor, então, deste homicídio, teria acontecido no mês de novembro do ano de 2022, na Praia de Leste, na cidade de Pontal do Paraná. De acordo com a delegada de Polícia Civil, a doutora Thais Melo, as diligências para o cumprimento da prisão foram empreendidas pelo trabalho ágil e eficaz dos policiais civis que estão atuando na Operação Verão. Após as diligências, verificaram a localização do procurado, resultando, então, na prisão deste homem. O mandado de prisão, de forma preventiva, foi expedido pela vara criminal de Pontal do Paraná. O suspeito foi preso e encaminhado ao sistema carcerário. Este homicídio, viu, Tony, aconteceu no dia 15 de novembro de 2022, na cidade de Pontal do Paraná, no Balneário Praia de Leste, como eu falei há pouco. Um rapaz, então, acabou morto ali com um tiro na cabeça, apesar de ter sido alvejado por outros disparos de arma de fogo também. A vítima tinha 33 anos de idade e tanto o autor quanto a vítima já possuíam passagens pelo sistema prisional. Já tinha, inclusive, ali, foram alvos de investigação da Polícia Civil aqui do estado do Paraná. O nome da vítima, então, seria o Bruno Chuqueles, de 33 anos de idade. Então, o crime é praticamente esclarecido pelas equipes da Polícia Civil. Mas não parou por aí, Tony. As equipes ainda da Polícia Civil aprenderam um outro homem, também suspeito de ser o autor de um outro crime na cidade de Guaratuba. A prisão também aconteceu, essa ação, com o apoio das equipes da Polícia Civil, que também estão atuando durante a Operação Verão Maior. Já o delegado de Polícia Civil, Gleison Lima, disse que esse indivíduo é apontado nas investigações como suspeito da autoria do homicídio de Adriano Pereira. Foi apurado, inclusive, que ele estava com o mandado de prisão em aberto e, de imediato, as equipes pediram ali pelo cumprimento dessa ordem judicial. Durante ainda a ação, que contou com o apoio de cães policiais, ainda foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Um homem de 21 anos, então, preso na cidade de Guaratuba por um outro homicídio, que também aconteceu lá no mesmo município. Então, nas últimas horas, duas prisões por crimes de mortes violentas aqui no nosso litoral nos últimos anos. Bom, os crimes vão acontecendo, mas a polícia continua trabalhando em silêncio e vai esclarecendo todos esses casos, o que é muito importante para todos que moram, inclusive aqui no litoral do Paraná, ter um pouquinho mais de... Eu não gosto de usar a palavra sensação. Para mim, é ou não é? Eu sou velho. É a sensação de 40 graus. Quantos graus está? 38. Então, é 38. Não é verdade? Não é verdade, diz o meu amigo Zé da Ecléria. Então, não é sensação, é segurança que está sendo feita aqui no litoral do Paraná, através de todas as investigações e prisões também, né, Michel? Com certeza, Tony. Também quando essas prisões acontecem durante a Operação Verão, que como eu sempre reforço, é um período onde as equipes de polícia civil, polícia militar, tantos outros órgãos ganham um grande reforço aqui no litoral. Então, durante essa temporada, acontecem mais prisões, apreensões também. Então, isso acaba, Tony, provando e comprovando também que quanto mais efetivo, quanto mais homens e mulheres empenhados na segurança pública aqui no litoral do Estado estejam trabalhando, não só na temporada, mas em todo o ano, vai ser mais eficaz aí para essa segurança, de fato, no litoral do Estado. Então, Tony, até mesmo aí serve como um recado para a Secretaria Estadual de Segurança Pública que devem, com certeza, olhar um pouquinho mais aqui para o litoral do Estado. É preciso ali já uma delegacia, uma DHPP, uma delegacia de homicídio e proteção à pessoa que não tem ainda no litoral do Estado, já é preciso ter aqui na nossa região, é preciso ter mais delegacias, é preciso ter também mais equipes de investigação, porque está comprovado que durante a temporada de verão, quando há um efetivo maior, há também um êxito maior das equipes de segurança. Concordo totalmente com você. Obrigado, meus queridos!